Salve, salve, galera! Bem-vindo pra mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje a partida é um pouco diferente, cara. Na verdade, isso aqui é... Como que eu posso dizer? É minha opinião com os três melhores heróis pra se jogar um top, um side lane. Certo? A primeira heroína da lista não é a melhor heroína, mas é a primeira que eu acho, é a Brunilde. Por quê, cara? Porque eu acho que a Brunilde tem muito sustento. Não é a maior sustento do jogo, mas ela tem bastante sustento. Ela tem bastante dano, ela fica imune na ult. Ela tem movimentação de mapa. Por que eu digo isso? Porque a primeira é um dash. A segunda, se você acertar a skill, você ganha velocidade de movimento. Ela tem bastante vida, tem defesa boa. Tem um dano muito grande na selva, porque ela se encaixa muito bem no papel do jungle. Como eu já falei em outros vídeos, galera, muitas vezes jungle nem sempre é pegar um assassino, tá? Você pode colocar heróis que se encaixem na jungle. Então a Brunilde se encaixa na jungle, tá? Eu vou estar colocando a tela passiva dela aí. Que eu acho que é uma selva bem boa. Dependendo do seu nível, ele concede de 6 a 9 de ataque físico. Mas o limite é 90. Então se você tiver nível 15, é claro que vai ser só 90 de ataque físico. Não vai achar que também você vai ter 1 milhão de ataque físico aí, não. Eu fiz as... Eu joguei 3 gameplay. A primeira foi com a Brunilde, que vocês estão vendo na tela aí. Eu deixei vários momentos dela que ela se movimentou muito bem. Que no caso é eu, né? Que jogou muito bem. Sendo pegando uma kill, seja levando uma torre, dando um escape. E, caralho, o intuito desse vídeo é a minha opinião em cima dos 3 melhores heróis, tá? Não vai achando que, tipo, ah, ele falou que esse aqui é o melhor herói, eu vou carregar. Não. Eu sei que tem um só, tem Mikau. Mikau é um tanque, mas tem muita pessoa que joga ali no top. Tem... Ulfric, que é o herói novo que chegou aí. Quem mais, quem mais, quem mais? Ah, cara, tem vários heróis que dá pra fazer o top, certo? Mas eu, na minha opinião, o que eu jogo é a Brunilde, Cleo e Kyoa. Mikau eu tô usando, mas eu tô usando como suporte direto junto com a DC. Eu não tô fazendo mais ele top. Raramente eu faço ele top solo, entendeu? Então, eu tô trazendo pra vocês 3 heróis que eu acho que compensa fazer top solo. Acho não, eu acho que é os melhores que se saem no top solo, dependendo da compra. Por que que eu falo isso? Porque dependendo do que seu time pegue, você tem que achar o herói que encaixe nela, entendeu? Vamos supor, seu time pega uma Indone, um ADC, um Jungle e um mid. Não tem tanque. Então, o melhor que você pegar é uma Norã ou um Mikau pra fazer top. Por quê? Porque quando começar uma batalha, você já tem quem começar pra você. No caso, iniciar uma batalha, um Mikau ou a Norã. A Brunilde, ela pode até iniciar, cara. Mas ela não vai aguentar muito tempo, não vai aguentar muita porrada. Diferente do Mikau com a Norã, já entra e já aguenta mais porrada, entendeu? Então, eu acho que a Brunilde é muito boa, dependendo da compra. No X1, por exemplo, se for fazer um X1 mesmo, ela consegue dar bastante dano. E consegue sair muito bem, entendeu? Ó, no caso aqui, eu quase morri pro Cleo. Mas eu acabei dando um dano nele e recuei. Consegui fazer a Jungle muito, muito rápido mesmo. E, cara, é isso. Em termos de build, cara, eu não vou recomendar nenhuma por enquanto. Por quê? Porque eu já vi várias builds de WMult, eu já vi várias builds de Cleo, eu já vi várias builds de Kyoa. Se vocês quiserem, eu coloco aqui a mais usada. Mas aí, eu acho que também não dá certo, porque, no meu caso, eu faço uma build em cima da build do inimigo, entendeu? Vamos supor que esse Cleo tá fazendo full dano, eu vou fazer na Brunilde uns três itens de defesa. Mas como eu não sei, nessa partida aí ele fez defesa. Então, eu tava fazendo ataque. Por quê? Porque se eu fizesse defesa, eu nunca queria ter dano nele. Porque dois heróis de defesa não se dá dano, entendeu? Então, ele buildou em cima do que eu tava buildando, certo? Eu tava fazendo ataque. Então, ele buildou defesa pra me segurar. Você pode ver que a Brunilde farma muito rápido a jungle, cara. Eu fiz o item da selva nela. Então, olha aí, ela farma muito rápido. O dano dela é muito grande no late game, cara. Ela fica muito forte depois que você termina dano intenso e penetração. Então, nessa build aí eu coloquei crítico. Mas eu não recomendo pôr, não. Eu coloquei mais porque eu tava testando mesmo. E eu ia trazer pra vocês a gameplay. É por isso que eu falo que eu não recomendo uma build, entendeu? A build varia muito do que você tá jogando. Contra quem você tá jogando. Com quem você tá jogando, entendeu? Se vocês quiserem, eu posso fazer um guia de build. Tipo assim, ah, coloca... Qual herói colocam essa build, entendeu? Então, eu acho que, tipo assim, eu indicar uma build não fica legal. Eu fiz bastante corte nos vídeos, tá, galera? É mais pra mostrar como que ela se movimenta, o dano, o sustenho, a defesa. Pode ver que ela foge muito, cara. Ela foge muito, tá bom? E aí, em várias situações que ela tá quase morrendo, ela acaba fugindo por causa da primeira habilidade. E da segunda, que ganha a move speed quando acerta um all. Então, isso é muito bom, cara. É muito bom mesmo. E é isso que eu tenho pra falar da Brunilde. Ela acaba morrendo aqui. Eu deixei esse tempo só pra vocês verem, né? Não se matando. Agora, cara, eu... A segunda partida que eu fiz é com o Cleo. Que é o segundo herói que eu uso também no top, no... No sideline, no top lane, no sei lá como vocês falam. Eu falo top, side... Então, independente. O Cleo já é um cara mais agressivo. Eu, na minha opinião, o Cleo é mais agressivo que Brunilde. Ou, eu não sei o lugar de Brunilde. Mas eu acho que o Cleo é um pouco mais agressivo que Brunilde. Por quê? Porque o Cleo, ele tem mais dano. Tem crítico. E tem controle. O controle do Cleo é muito grande. É muito grande mesmo, cara. A primeira... A primeira... A primeira habilidade não dá... Como que diz? Não dá controle. E sim, depois que ativa a passiva. O que que se baseia a passiva do Cleo? A cada cinco ataques básicos, o sexto é um stun. Eu vou colocar a passiva deles na tela pra vocês entenderem melhor. Mas a cada cinco vezes que eu ataco o inimigo no ataque básico, o sexto é um stun. E aumenta o ataque em 150%. Então, o dano do stun é muito grande, cara. Vocês vão ver aí que em vários momentos eu matei só no stun. Porque o Cleo, ele é muito forte, cara. É muito forte. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá? Mas se você tá assistindo o vídeo, se você tá acompanhando ele, comenta aqui embaixo o que você acha. E qual o melhor herói que você prefere jogar no top. Eu tô colocando os meus três, que eu gosto. E que atualmente são os mais usados. Então, é isso. Se você for, ah, esqueci de dizer. Se você for novo, se inscreve, cara. Se inscreve, porque o canal tá quase atingindo mil inscritos. Eu tô muito feliz, sou muito grato por cada um de vocês que tá apoiando o canal aí. E se você tá caindo nesse vídeo de paraquedas mesmo, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo. Beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui. O Cleo, cara, ele tem muita movimentação também. Diferente da Brunilde, que é muito mais rápida que ele. Ele acaba tendo uma movimentação de mapa, quando eu falo, pessoal. É poder usar ele no top, mid, bot, entendeu? Ele é muito flexível, cara. Ó, eu vou acabar dando um flash pra pegar esse mago aí. Eu acho que não precisa. Eu vou usar o flash pra sair. Então, você pode ver que ele consegue matar, toma um dano enorme da torre e sai vivo. Ali eu ganhei a visão do Mikau e já saí fora. Senão eu ia morrer pra ele. Eu não consigo matar o Mikau nesse nível aí. Por enquanto. Porque daqui a pouco eu vou matar muito, bravo. Eu gosto muito de usar o Cleo, cara. Mesmo eu não... Não tô trazendo muita gameplay com ele aqui no canal. Mas eu uso bastante ele, cara. Cleo, Mikau, Noran... Eu tô começando a usar agora, mas... É como eu disse. Eu tô trazendo os três melhores heróis pra top. Na minha opinião, galera. Tá? Se não, daqui a pouco já sai briguinha aí. Que o Sora é melhor que o Cleo. Que... Cash é melhor que o Noran. Então... É a minha opinião, tá? Não sei se alguém concorda. Se concordar, conventa aqui embaixo se tá concordando com a minha opinião. Porque... Eu acho que é isso, cara. Cleo, Brunewild e Kyo. São os três melhores. Ó, olha essa play. Olha o dano que esse cara tem, cara. É absurdo. Ainda mais se você... Buildar dano nele, entendeu? Muitas vezes eu faço o Cleo com quatro itens de defesa e dois de dano. Ó, você pode ver que aqui eu decidi buildar full dano no Cleo. Só pra ver o que ia dar nessa build aí. Mas, normalmente, quando eu tô em partida ranqueada, eu coloco quatro itens de defesa e dois de dano. Mas, como eu falei, eu não vou recomendar build, porque... Eu acho... Tipo assim... Muitas vezes vocês gostam de jogar de um outro tipo de build. Ah, eu prefiro fazer botinha de velocidade, velocidade de ataque e crítico. Beleza? E eu não prefiro fazer isso. Eu gosto de fazer outra coisa. Então, quando você coloca uma build de amostra, a pessoa acha que a build da aula tá errada. Mas, muitas vezes, ela joga muito bem com a cara build, entendeu? Como eu disse no começo do vídeo, se vocês quiserem, traga um guia de build. Entendeu? Qual build colocar e qual herói colocar. Você viu que eu solei a zoia, né? Foi muito bom isso aqui, cara. Foi uma sensação incrível. E eu solei os chiques também. O clã tá muito forte, cara. O clã é muito forte. Ainda mais se você focar dano nele, ele fica muito bom. Ah, o que mais que eu tenho pra falar desse herói? Que ele é bom pra ganho. Aqui, ó. Olha isso aqui. 4x1. 4x1. Tá vendo? Eu pego o double kill. Eu vou pra segunda militar ainda, mas só que aqui eu acabo ficando com os chiques. Aí vem a zoia. Eu não sei quem fica com essa aqui, eu não lembro. Mas eu acho que é eu. Não, a zoia acaba fugindo. Mas você viu, né? Veio 4 pra cima de mim. E eu consegui matar 2 e sair com vida ainda. Eu acho que eles acabam finalizando a zoia aqui mesmo. Isso, cara. Eu já vou finalizando a zoia aqui. Eu acho que eu vou pegar mais um double kill. Dei flash pra escapar do dash do chiques. Porque se ele me pegasse naquele dash, eu ia morrer. Porque ia aumentar o crítico dele. E a velocidade de ataque. Então eu não ia conseguir tentar. Então eu preferi dar o dash. Escapei e puni. Aqui eu consigo matar o Mikau mais uma vez. É como eu disse, galera. Eu cortei o vídeo e coloquei as melhores partes do Cleo, tá? Mas eu acabei morrendo duas vezes. Eu tirei essa parte aí porque o vídeo ia ficar muito longo. Já que eu ia querer falar sobre os 3 heróis. Então eu preferi cortar eles. Mas eu morri sim. Eu morri duas vezes com o Mikau. Com o Mikau não, com o Cleo. Eu morri 3 vezes com a Brunilde. Mas eu acabei cortando. Então eu peguei a última kill em cima da Adele. Ela flechou totalmente errado. Eu não entendi porque ela flechou desse jeito. Eu flechei pra garantir a kill, mas ela acabou fugindo. Eu acabei garantindo sem precisar usar a kill. Agora eu vou falar um pouco sobre o Kyo, cara. O Kyo, ele é... Na verdade, atualmente, ele tá sendo o melhor. O melhor herói pra se fazer isso aqui. Porque se você invadir a jungle do inimigo, raramente o cara vai conseguir tancar você. Segurar o seu smite. Então, é que no caso aqui eu tô contra um Moro, né? O Moro e a passiva do Moro atira 3. 3 spares de ataque básico quando ele estaca 10. Então, é bem complicadinho jogar contra o Moro no level 1. Então, eu preferi recuar ali. Mas dá pra matar. Eu deixei a passiva do... Do Kyo aí, pra você dar uma olhada. E o Kyo é muito forte, cara. E esse aqui não tem condição. Esse aqui é o herói... O herói não. Guerreiro pra top mais roubado que tem. Eu não falo roubado porque ele é desbalanceado. Eu falo roubado porque ele é equilibrado. Pra quem sabe jogar com ele... Eu não sou um Moro, tá? Eu não sei jogar muito bem com ele. Mas eu consigo me sair bem, tá? Eu não sou o pior que tem. Eu jogo o que eu sei com ele. Mas pra quem já jogou com ou contra o antagonista, o top 1 do nosso servidor, sabe do que eu tô falando. O cara é divino com o Kyo, cara. Joga demais mesmo. E a build do Kyo é a build para o André. Todo mundo, pelo menos que eu vi e que eu faço, todo mundo começa com máscara, máscara de caça. E depois já vai pra botinha de redução de dano ou redução de cooldown. Normalmente estão usando redução de cooldown. Eu uso redução de dano por preferência. Porque ele acaba tankando mais. E o Kyo gasta muita mana, cara. Então você tem que tomar bastante cuidado com isso. Por isso que o buff blue, roxinho, não sei como vocês chamam, eu chamo de blue, fica pro Kyo. Por quê? Porque aquele buff lá, ele dá redução de cooldown e resistência de mana. Então ele aumenta a sua mana. Olha isso aqui. Eu quase morro pro Moro. Só que eu entro na jungle e ativo a segunda habilidade, que ganhou o escuro. Então o Kyo é muito bom, cara. O Kyo é muito bom. Além de ele ter muito dano, cara. Ele tem muito controle. O Kyo tem controle demais, demais mesmo. Ele tem absurdamente, absurdamente, um sustento enorme pra ficar na TF. Ele não morre por nada. Na mão de quem sabe jogar, o Kyo não morre. Não morre. Não adianta. Independente do herói que esteja com você ou contra, não morre. Não morre. O Kyo é muito forte. Ainda mais quando você fecha a roubo de vida dele. Ah, tem uma solução. Não é a melhor, mas só que você consegue dar uma calterada nele. Se você fizer a corta-cura e estiver com alguém que tem sumo, no caso, assim, um exemplo, mete corta-cura e usa Judite contra ele. A Judite com corta-cura, a primeira passiva da... A primeira passiva não. A primeira habilidade da Judite, ela deixa o inimigo no silence. Entendeu? Então, o inimigo não pode fazer nada por dois segundos. Então, imagina você usando isso com mais um corta-cura em cima do Kyo. Então, é uma forma de você cauterar ele. Uma forma. A outra forma é você estudar e matar na força bruta mesmo, que é bem difícil. Porque o Kyo, você vê isso aqui, ó. O Kyo tem muito controle. A ult do Kyo dá controle, rouba a vida, tem dano. Então, na minha opinião, o Kyo atualmente é o guerreiro mais forte pra se jogar top solo. Eu acho que não é só eu, todo mundo concorda com isso. Se você também é um desses que concorda, comente aqui embaixo pra mim que tá sabendo. Mas creio que sim. A maioria das pessoas concordam com o Kyo. Ele é meta, né? Ele tá no meta. Ele tá no meta. Deixa eu ver. Creio que o Tank, o Mikau é a meta. Mikau Nouré tá no meta. Suporte, Induni e Jiu-Jitsu. ADC, eu acho que Aranes e Tigras são os melhores. Jungle, Zoya e Crescine. Inid, Renji e Winona. Pra mim, atualmente, esses são os melhores heróis que tem pra se montar uma composição. É claro, tem gente que joga com outros heróis, tem gente que carrega com outros heróis. Essa é a minha opinião. Falando de novo, pra não ter intrigas aqui no comentário. Mas se você discorda da minha opinião, comente aqui embaixo pra mim saber qual herói que você acha que é melhor. Você pode ver que eu tô finalizando muito aqui. Nenhum momento eu tô morrendo. Tô tendo muito dano, muito roubo no Jiu-Jitsu também. Como eu disse pra vocês, o Kyo é muito, muito, muito forte, cara. Muito forte mesmo. Eu gosto demais de jogar com ele. Mesmo não sabendo jogar muito, você pode ver que eu voltei tudo errado ali. Foi sem querer, mas eu acabo pegando as duas kills aqui. Porque como eu disse, você não precisa de muito pra jogar com o Kyo, é só ter noção do herói. O Kyo acaba fugindo e eu morro, cara. Achei que ia pegar aquilo, acabei não pegando. Infelizmente, eu forcei ele, mas se eu não tivesse tomado o controle do Tênis, eu acho que eu conseguia a TP das duas kills. É que o Tênis tem bastante controle também. Eu acho que de suporte, o Tênis é o que mais tem controle. Porque ele empurra você, ele gira o machadinho. Enfim, o vídeo não é sobre o suporte, o vídeo é sobre os heróis que eu acho que é melhor pra jogar no top. São esses três. Espero que vocês tenham assistido o vídeo até aqui. Se você assistiu, comenta se você concorda comigo, comenta. Se você discorda da minha opinião, comenta. Se você tem outro herói que você quer ver aqui no top. E se você for novo, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo. E eu tenho mais alguma coisa pra falar e não tô lembrando. Ah, tá, lembrei. Se você escreveu uma partida de Ulf, que ele eu acho que é o único herói que eu não trouxe aqui no canal ainda, comenta aqui pra mim saber. Ah, e tem um range também que eu não curto muito de jogar com ele, mas se vocês pedirem, eu trago. Certo? Eu acho que o vídeo vai finalizar aqui. Eu consigo finalizar esse cara aí. Consegui. Eu acabo a partida com 12-1-2, mas vai dar a gente na torre. Beleza, galera? Tamo junto. Se inscreve no canal e é nóis. Vitória! E aí, gente,